Incentivar o estudo e abrir caminhos para o futuro. É a Olimpíada de Matemática que nesta oitava edição recebeu inscrições de 19 milhões de alunos de mais de 46 mil escolas de todo o país. Um recorde. Hoje foi a primeira fase das provas. Na sala de aula, muito silêncio e concentração. São 20 questões para serem respondidas em duas horas e meia de prova. A rotina foi a mesma para mais de 19 milhões de estudantes de escolas públicas que participaram hoje da oitava Olimpíada Brasileira de Matemática. Daniel tem 17 anos e participou da prova pela quarta vez. Em edições anteriores, ele conquistou duas menções honrosas e ainda assim, acha importante continuar participando. É importante participar de uma Olimpíada de Matemática na minha visão, porque a partir dela você pode ampliar seus conhecimentos não só numa coisa fixa que um professor te dá em sala de aulas, mas também desenvolver seu raciocínio lógico não só na parte de Matemática, mas também para a vida. O Colégio Militar de Brasília, por exemplo, conquistou 25 medalhas na Olimpíada de 2007. Já no ano passado, foram 155. Nós preparamos um trabalho voluntário, um trabalho muito intenso que é feito pelos nossos professores. É um trabalho absolutamente de dedicação deles e os alunos têm correspondido bastante a essa nossa expectativa. E o resultado está aí, nós temos bastante alunos com resultados bem significativos. Além do estímulo aos estudos, a Olimpíada proporciona alguns outros incentivos às escolas e aos alunos vencedores. Além dos benefícios, do seu desempenho, o aluno que é medalhista na Olimpíada de Matemática, ele se habilita a, quando entrar no curso superior, a receber bolsa do CNPq. Para qualquer disciplina, ele está habilitado, está inscrito, se assim o desejar, para receber bolsas de iniciação científica quando ingressar no ensino superior. As provas para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática estão marcadas para o dia 15 de setembro. Apenas 5% dos alunos classificados na primeira etapa vão participar. Para mais informações, basta acessar o site que aparece na tela. E aí Obrigado.